Eu estou aqui no meu carro, tem um amigo meu, ele me relembrou uma coisa que eu vivenci em 2015, eu tinha acabado de chegar no Brasil, e é uma história verdade, eu estava com ele e eu soltei um pum, é uma coisa que pode acontecer, só que como eu não sabia a palavra, pum, o peido, o peidar, então eu pedi desculpa, mas eu não sabia, então eu falei, desculpa cara, e ele fala, por que o que? Aí eu falei, não, porque eu expulsei o ar pela bunda, e o cara deu muita realidade, mas é muito difícil para nós franceses de falar essas coisas, porque a gente é muito formal, é um povo muito formal, vocês sabem disso, e ainda quando a gente aprende o português, geralmente a gente aprende um português que é tradicional, o português dos livros e tal, aí você chega aqui, chega aqui e não bate, imagina o francês com as minas, não bate, você gostaria que eu te comasse, não dá tesão cara, mesma coisa com as gírias, sabe, é nós na fita, o francês nunca vai acertar, nunca vai falar muito errado, mas nunca muito certo, sempre vai dar assim, somos nós na fita, ou assim, nós estamos juntos, nunca dá muito certo, muito certo, e quando eu cheguei aqui, por exemplo, eu falava assim, sabe aquele, tu foste, tu pegaste, os caras estavam aí, que que é isso cara, você veio de qual século? Isso é chato para mim, mas assim, eu estou aprendendo, e até xingar eu estou aprendendo, eu vou melhorar nisso, tem um cara que passou de dical, sabe quando eles correm assim, e eu não gostei, eu não gostei disso, ele passou muito perto, eu abaixei o vidro assim, e eu falei para ele assim, filho da puta, aí o cara, no semáforo, ele parou do lado de mim, e ele me xingou de volta, só que eu xinguei de volta, só que é em francês dessa vez, aí eu falei, mec, cê de n'importe quoi, ta voiture, cê de n'importe quoi, tu conduis exactement como uma merda, eu sei pas porquê tu fez ça, arrête de terrorizar o trafic como ça, e arrête de nos fazer chier, e aí o cara se apaixonou, aprendendo o francês com a gente, beijo!